E aí galera, beleza? Que é o Walter da Distribuidora Planalto, sim ele mesmo, né? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo diferente que eu quero fazer um antes e depois da distribuidora, né? Já tem dois anos que eu tenho essa distribuidora aqui e às vezes, você mesmo que montou sua distribuidora e tá seis meses, um ano não sei quanto tempo você tá na sua você não vê progresso, às vezes você não vê que a sua distribuidora cresceu né? A gente às vezes não percebe isso entendeu? Então assim eu quero mostrar o antes e depois pra mostrar pra vocês que tem progresso eu mesmo, às vezes eu me pego olhando aqui e falo, cara, não cresceu nada, minha distribuidora tá a mesma coisa meu comércio tá a mesma coisa, e não e não, de fato as coisas mudam, entendeu? As coisas mudam, as coisas sempre prosperam claro, tem que ter persistência sempre, se você persistir as coisas sempre vão prosperar pro seu lado, né? Então assim, eu quero fazer um antes e depois, tá? É um vídeo bem simples, bem humilde bem tranquilo, e mostrar o progresso que eu tive na distribuidora aqui, tá? E pra mostrar pra você que sim, tem progresso se você persistir, tá? É como eu falei, às vezes você tá no seu negócio e acha que as coisas não tão fluindo né? Que ah, eu comprei uma cervejeira às vezes você comprou outra cervejeira mas você não tá percebendo, mas você tá crescendo, cara você tá crescendo, os seus clientes aumentaram, os seus produtos aumentaram, entendeu? Então assim, se você persistir sempre tende a crescer, lembrando que a sua atitude defende a sua atitude, né? Então qual que é a sua atitude? De persistir, de cumprir o horário de trabalhar certinho, de ser honesto e é disso que eu tô falando, entendeu? E eu sempre ia agir dessa forma, saca? Eu passei muito perrengue nesse ano no ano passado, principalmente no começo do ano passado então foi difícil eu conseguir dar um up aqui na distribuidora porque eu precisei muito pegar o lucro que entrava daqui pra pagar minhas contas pra poder, né? pagar, enfim problemas eu precisei gastar o dinheiro com contas pessoais problemas de saúde então foi meio tenso, né? Opa, e aí? Pois é tive que pausar aqui que chegou a gente então é isso, sabe? Então eu passei alguns perrengues agora tá dando um up, né? Tô conseguindo as coisas e assim o que eu sempre digo o que eu sempre digo pra todo mundo é tá no seu comércio tá no seu distribuidor tá vendo que as coisas não tão fluindo da forma que você espera busque outros caminhos não fique focado só com uma fonte de renda não tenha uma só fonte de renda, pessoal não tenha uma única fonte de renda, tá? porque no começo é difícil mesmo, cara você não é conhecido você tem muita concorrência a concorrência é desleal o ramo tá prostituído então é difícil então tenha caminhos tenha outras fontes de renda eu trabalhei como Uber um tempo né? pra compensar eu sou professor parei de dar aula peguei Uber pra compensar só que o Uber não tava dando dinheiro o motorista de aplicativo não tá dando dinheiro e tava acabando com o meu carro comecei a vender bombom na rua e foi algo que realmente me ajudou muito financeiramente me ajudou muito de verdade, entendeu? então eu quero estar mostrando pra vocês o antes e depois e também vou postar o link aqui na descrição do canal o link pra você poder adquirir o ebook por R$19,90, tá? e você vai poder pegar o R$2,0 opa, boa noite pois é chegou gente aqui então é isso pessoal é isso, tá? eu quero mostrar o antes e depois e também, é claro voltando aqui, né? as vendas nas ruas às vezes a pessoa fica com vergonha mas eu vou te falar me ajudou muito financeiramente falando eu consigo tirar R$2,000 por semana e isso me ajudou muito eu não mexo mais com motorista com motorista aplicativo, né? enfim quero mostrar pra vocês e mostrar que sim tem resultado se você persistir eu acredito que teve uma diferença vocês comentem aí nos comentários claro ainda faltam algumas coisas, né? eu quero colocar coisas ali coisas aqui mas como todo mundo sabe as coisas estão tudo muito caras, né? enfim vamos lá então vou mostrar o antes e depois aí espero que vocês gostem e se você não é inscrito no canal se inscreva no canal que não custa nada, né? ajuda a fortalecer fechou? muito obrigado por tudo valeu, falou e até mais e aí? novo no canal aqui agora vou começar a fazer uns vlogs aqui pra é a nova moda, né? quem tem distribuidora começa a fazer uns vlogzinhos, né? então vamos lá é... comecei essa distribuidora aqui tem uns dois meses e... vou mostrar um pouco aqui o que eu coloquei aqui coloquei essa cervejeira aqui comprei ela comprei esse freezer aqui nem sei quantos litros tem eu acho que ela é grande acho que é a maior que tem quando eu fui construir aqui eu montei um balcão construí um balcãozão aqui, tá vendo? mais top e como aqui não tinha muita coisa pra preencher eu comecei a preencher com as minhas coisas ó coloquei minhas guitarras, meu violão dá uma visão massa de quem chega aqui na grade aqui, ó a pessoa chegou na grade aqui pá, bate o olho aqui, tá vendo? nossa, você toca? toca toca o modão, cara só toca o modão mas é isso coloquei isso aqui pra me colocar cigarro daqui uns tempos por enquanto eu tô trabalhando só com do Paraguai ai, não mexe em Paraguai não que é perigoso perigoso é o caralho tem nada de... tem tranquilidade tem paz outra coisa que me questionam bastante é tipo é... a distribuidora é uma prisão cara, depende do que você entende de prisão se você tá trabalhando em uma empresa você tá preso entendeu? é igual eu costumo brincar com o pessoal do meu serviço trabalhe doa doa o sangue veste a camisa se dedica porque no final do ano o seu patrão compra outra caminhonete entendeu? é isso trabalhar por conta é bom só que é muito mais trabalhoso só que é mais gratificante porque os ganhos são maiores entendeu? cara não tem sensação melhor do que você pegar uma Coca-Cola vender e o dinheiro é seu tipo é seu negócio sacou? então compensa demais sabe? então é isso tô começando o primeiro vídeo não sei nem como é que tá gravando esse negócio não sei nem como é que começa esses vídeos de vlog eu nunca fiz isso antes mas eu resolvi fazer isso aqui pra dar uma luz aí pra quem tá querendo começar a dica que eu dou é quer começar? começa mas não começa com 200 reais não ah eu tenho mil reais dá pra começar? não tem dois mil dá pra começar? não entendeu? primeira coisa que você tem que ter primeira coisa o ponto ah eu vou abrir na garagem da minha casa ah você vai abrir na garagem da sua casa? e como é que é a garagem da sua casa? é uma rua morta? como é que é? ah eu vou abrir na garagem de casa é uma rua que dá acesso a uma avenida e tal beleza então coloca compra um freezerzinho usado entendeu? e começa só que um freezer usado não é menos de mil reais não entendeu? aí você tem mais mil suponhamos que você tenha dois mil reais de mercadoria vou te falar um negócio cara não dá nada não dá nada ah mas eu vou girando vou girando tá certo só que não adianta quando você pega o dinheiro o lucro você acaba gastando em outra coisa não tem como surge um imprevisto surge alguma coisa entendeu? tem que pagar gasolina você tem que ter tudo anotado gasta mesmo nossa já tá dando 10 minutos de vídeo não gosto de fazer vídeo muito longo não que fica cansativo mas eu vou dando uns dicas aí pra ver como é que vai ficar o esquema aqui de acordo com o que que eu for vendendo o que for acontecendo eu vou falando pra vocês mas é isso e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL